Oi crianças, tudo bem? Em comemoração ao 7 de setembro, que a gente ainda está dentro do mês, eu vou ler uma prosa super legal, divertida, presta atenção. O Brasil fazia parte do reinado português. Isso foi lá há muito tempo, imagine só vocês. Portugal nos explorava, levava toda a nossa riqueza, para suprir as necessidades, vinda lá daquela realeza. Nossa aristocracia começou com movimento, para suprir e livrar o Brasil do imposto sofrimento. Nosso príncipe regente, Dom Pedro I, tão famoso, quis romper com Portugal. Tendo sido corajoso, lá no riacho do Ipiranga, deu seu grito muito forte, levantando a sua espada, independência ou morte. Então, estava feito, o Brasil virou nação, Dom Pedro virou rei e depois da coroação, foi o 7 de setembro que Dom Pedro declarou o Brasil independente. A história pendurou, por isso nós comemoramos o 7 de setembro. Olha que legal, legal, super facinho, super facinho, legal. No fim dessa história, eu quero que vocês representem, fazendo vocês a rima de vocês. Vou aguardar. Obrigada!